Este programa é livre para todos os públicos. É com imensa alegria que nós chegamos até a sua casa, aqui no programa O Amor Vencerá. Seja muito bem-vindo, que a graça de Deus, que a paz imensa que emana do coração de Jesus, possa lhe visitar no dia de hoje. Deus abençoe você. Bem-vindo. Hoje estamos em festa aqui na Canção Nova. Nossa Fundação João Paulo II completa 40 anos. Um dia de festividades, de ação de graças, porque até aqui o Senhor sustentou essa obra. A providência de Deus agiu sobre ela. E hoje, graças à Fundação João Paulo II, a todo o empenho dos nossos missionários, colaboradores, todos aqueles que trabalham aqui, a Canção Nova, a mensagem que ela envia, a mensagem de evangelização, a palavra de Deus, chegue até você. Por isso nós rezamos por essa obra. Por isso hoje nós, também aqui no Amor Vencerá, queremos colocar a Fundação João Paulo II e todos aqueles que fazem parte dela em oração, pedindo ao Senhor que a abençoe cada vez mais. É dia de festa, de ação de graças. E eu quero também colocar as intenções do povo de Deus, todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Sejam bem-vindos. Coloco também toda a nossa equipe de trabalho, nossas câmeras, direção, áudio, iluminação, pedindo a benção de Deus sobre este programa. Também aqui do outro lado, juntinho comigo, para fazer acontecer o Amor Vencerá, já está no violão ali o sapo, né? Dedilhando as cordas do violão. Bem-vindo, irmão. Deus abençoe. André Florencio. Deus abençoe, irmão. Nosso queridíssimo Padre Francisco, sua benção. Deus abençoe. Que bom estar aqui mais uma vez no Amor Vencerá, nessa quarta-feira, né? Nessa festa em nossa Fundação João Paulo II. Que bom que você faz parte também dessa linda história aqui da nossa Fundação. Bem-vindos a todos. Isso mesmo. Muitas pessoas fazem parte dessa história, porque mensalmente ajudam essa obra. Quando você ajuda o projeto da Emi Almas, você mantém o sistema de comunicação, mantém a Fundação João Paulo II, que abraça todo o projeto da Emi Almas, responsável pelas nossas geradoras, pela transmissão dos nossos satélites. Esse projeto da Emi Almas também faz parte da sua vida. Por isso, você hoje precisa estar em festa conosco. Parabéns pela sua fidelidade. Por falar nisso, hoje nós chegamos aos 82%. Graças a Deus. Lembrando que nós temos hoje e amanhã, Padre Francisco, né? Hoje e amanhã. Para a gente reverter aí, achar os 100%, para ele acontecer. E hoje é dia de São Pedro, né? É festa no Nordeste, é nosso São Pedro hoje. Então, você que é do Nordeste, por favor, não esqueça. Pensa algo a mais, faz o seu pix, para que possamos chegar aos 100%. Se você cair é festa, é feriado hoje, mas não esqueçam, viu? Que nós aqui em São Paulo não é feriado, não. Então, manda seu pix para nós aqui, que é pix.doação.cancenor.com E vai chegar também aqui nos 100%. Com certeza, esse mês de junho, nós vamos fechar a nossa campanha, a nossa proeta da Emi Almas. Se Deus quiser, vamos pedir hoje a intercessão de São Pedro, já que nós somos igreja, estamos também colaborando para a construção de um mundo novo, para a proclamação do Evangelho, para que a evangelização chegue a todos os povos, como São Pedro também fez que ele interceda por nós. Está no ar o desafio do pix, né? pix.doação.com Lembrando que tem que aparecer lá a Rádio Canção Nova, quando você efetuar o seu pix, para você realmente saber que é para a Canção Nova a sua doação. E já foi lançada a doação do pix de R$ 5,00. R$ 5,00 é bem pouquinho, né, Padre? É um pão, né? É, depende do pão. Se for um pão recheado hoje... É mais caro, né? É mais caro. Verdade. Dá para comprar o pãozinho francês. Aliás, até o leite está mais do que R$ 5,00. Está mais do que R$ 5,00. Em alguns lugares. Verdade. Então, vamos ajudar, gente? É simples, né? Pega seu celular, entra lá na sua chave de pix, e põe a chave da Canção Nova, né? pix.doação.com e a gente vai conseguir chegar ao 100%. Mas com todas as intenções, eu também quero colocar as intenções que chegam até nós diariamente, no nosso e-mail, oamorvenserá.com Quero colocar todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelas minhas redes sociais, Rogerinha Moreira Oficial, pela rede social do Padre Francisco, do André, do Sapo. Nós queremos colocar todas essas pessoas. Hoje em especial, colocando aqui a Fundação João Paulo II, os colaboradores, os estagiários, missionários, todos aqueles que ajudam nessa obra de Deus. E as intenções que nós trazemos também no coração. Queremos rezar, Padre Francisco, por toda a família Canção Nova. É isso mesmo. Você que é sócio de Canção Nova nesses dias, foi de especial aqui na Canção Nova, de que sócio. Mezado por você. Mezado por você que é porta a porta. Você que é nosso anjo da confiança, né? Que faz a nossa arrecadação nas casas das pessoas. Mezado por você. Mezado por você que é especial por você que faz tratamento de câncer. Você que está na UTI. Rezar por você que está desempregado. São muitas pessoas empregadas no nosso Brasil. Então, milhares de pessoas estão passando fome, Rogério, nesse tempo. Então, rezar por você que está nesse tempo difícil. Quero rezar por você que está em outro país, que nos vê nesse momento, em Portugal. Além do Brasil, né? Que também vai escover a TV Canção nesse momento. Mezado por você que está pelo nosso e-mail. Que manda o nosso e-mail. roboacansal.com Para todos aqui. A nossa urna. A nossa barquinha. As suas intenções que você pediu para rezarmos hoje. Amém. Vamos rezar com muito carinho. E ter ceder uns pelos outros. Nós vamos trazer a palavra de Deus. Vamos rezar. Reza conosco. Acredita. Acolhe também quem está aqui no nosso auditório. Hoje o amor vai ser aqui no auditório. Acompanhando. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Viu? Vamos cantar. O André vai trazer música para nós. Nos abrindo a oração no dia de hoje. Vamos. Vamos clamar o Espírito Santo. Pedir que Ele possa fazer com que o nosso coração seja uma terra boa para receber a palavra de nosso Senhor. Se abra, meu irmão, queira, deseje, anseie por este momento. Se coloque de fato em oração. Porque Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Peçamos o Espírito. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração. Vem me possuir, Espírito. Espírito de Deus, és bem-vindo. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração. Vem me possuir, Espírito. Faz morada, faz morada, faz morada. Faz morada em meu ser. Habita este lugar. Faz morada, faz morada, faz morada em meu ser. Habita este lugar. Vem, Espírito de Deus, me abra a Tua presença. Vem, faz morada, vem e faz morada. Tu és bem-vindo, Espírito. Espírito, esta é Sua casa. Faz morada em mim. Vem, Espírito, vai. Vem, Espírito de Deus. Me abra a Tua presença. Vem, faz morada. Tu és bem-vindo, Espírito. Espírito, esta é Sua casa. Vem, Espírito, faz morada em mim. Vem, Espírito 7 ao 11. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículo de 7 ao 11. Paciência na espera do Senhor. Irmãos, tem de paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra. Até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que proclamamos bem-aventurados os que deram prova de paciência. Ouviste-os falar da paciência de Jó, e sabeis qual fim o Senhor lhe concedeu. Pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. O chamado de Deus para nós hoje é esperar o tempo de Deus. Esperar no Senhor. Esperar como o agricultor espera. Ele vai lá, prepara a terra. Afofa a terra. Coloca a semente. Mexe a terra. Espera a chuva de outono. Ou a chuva de primavera. E Ele espera. Até aquela semente brotar. Começar a deslanchar. Crescer. Até ela dar o fruto. A gente não planta um dia para colher o outro. Não é verdade? A mesma coisa acontece com a nossa vida. O que nós estamos plantando hoje na oração, na perseverança, na mudança da nossa vida. Nós vamos colher os frutos da sua fidelidade. Você vai colher. Porém, não é agora. O Senhor está nos dizendo. Vamos ter paciência pela vinda do Senhor. A vinda gloriosa de Jesus. Mas a vinda do Senhor que vem também intervir na nossa vida. Que vem nos justificar. Que vem arrumar a nossa casa. Que vem também para atender a súplica do nosso coração. A vinda gloriosa de Jesus. Mas também a vinda. A intervenção de Deus na minha vida agora. Você já notou que existe muita gente impaciente? Existe muita gente impaciente. Não é, Padre Francisco? Bastante. Parece que é o vírus da impaciência atualmente. É a impaciência constante. Com os filhos, com o marido, com Deus. Parece que Deus não me escuta. Que é uma oração rápida. Não consegue rezar e saber o tempo de Deus no momento certo. Que é uma oração mágica. Que as coisas aconteçam assim. Dia para a noite. Não é assim. A paciência é constante. Eu preciso estar constante naquilo que eu busco. Também é perseverança, né? Permanecer ali fiel. E uma das coisas que me chama a atenção nessa leitura. É que ele vai até citar, né? A paciência de Jó. Se a gente pegar lá no Antigo Testamento, a história de Jó. Foi um homem que passou pelo cadinho da provação. Foi humilhado. Perdeu tudo. E ele teve que esperar a vinda de Deus na vida dele. A intervenção de Deus. A intervenção de Deus. Vai dizer o livro de Jó. Lá no finalzinho do livro. que Deus restituiu. Que Deus restituiu tudo a Jó. Aliás, paciência vem de paz e de ciência. É você ter ciência do que Deus está fazendo. Ter uma visão espiritual da ação de Deus. E ter paz. Eu estou vivendo um momento difícil. Eu estou passando pelo desemprego. Pela doença. Mas eu estou em paz. Então eu estou vivendo a paciência. Eu tenho consciência daquilo que eu estou vivendo. Eu tenho ciência. Ciência de Deus. Dom do Espírito Santo. Eu confio em Deus. E por isso eu alimento a paz no meu coração. Por isso hoje, meus irmãos. Nós queremos rezar aqui no Amor Vencerá. Para que Deus derrame perseverança, paciência. E que tire do nosso coração, Padre Francisco. Essa queixa que ele vai citar aqui. Não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Esse espírito de reclamação. Que insiste em permanecer nas nossas bocas. Sabe? Se está quente, reclama. Se está frio, reclama. Sai para o trabalho, reclama. Mas tem um trabalho, né? Tem uma carteira assinada, mas reclama. Tem alimento, mas reclama. Porque não é aquilo que você queria. Ou seja, existe um espírito de reclamação. Hoje o Senhor está nos pedindo paciência. Está na enfermidade. Está vivendo um momento de luta com a sua saúde. Tenha paciência na enfermidade. Que o seu coração seja visitado pela paz do espírito na enfermidade. Está vivendo um momento difícil em casa. Está vivendo um momento difícil em casa. Confusão, brigaiada, né? Discussão. Paz. Paciência. Paciência. Esperem Deus. Sua oração está sendo ouvida pelo Senhor. Nós queremos pedir a Deus hoje. Que todo o espírito maligno que nos faz perder a paciência. Que nos faz já seguir para a discussão. A murmuração. A reclamação. Pelo nome de Jesus. Pelo seu sangue derramado na cruz. Que o Senhor nos liberte. E coloque no nosso coração. Imprima no nosso coração uma expectativa. Uma esperança daquele que está esperando. Eu estou esperando o meu milagre. Eu estou gestando o meu milagre. Eu estou acreditando no meu milagre. É igual a gravidez, né? A mulher que fica grávida. Ela fica nove meses esperando a criança, né? A paciência, vem as dores do dia a dia, né? A barriga vai pesando. O corpo vai ficando mais transformado. Mas até a expectativa de que a criança vai nascer. Então essa paciência de hoje que o Senhor pede para você e para mim. É a paciência da espera. E saber que o fruto vai vir. No tempo certo o fruto vai vir. O fruto bom. Então por isso que você hoje é convidado a ter essa paciência de nosso Senhor. Ele dá o exemplo do Bijó. Também fala dos maltratos dos profetas. Quando você for julgado. Quando você for, às vezes, perseguido. Por causa da sua constância em nosso Senhor. Mas o fruto vai vir. Já pensou se plantasse a semente num terreno cheio de mato? A semente não ia nascer. Ia ser sufocada por aquele mato. Então, se o terreno fosse ruim. Fosse um terreno preparado. A semente ia nascer. Mas ia ser uma planta raquítica, né? Fraquinha. Não ia dar fruto. Então por isso que é importante preparar esse terreno. Tirar todas as ervas daninhas. Tirar aquilo que não é de nosso Senhor. Do seu coração. Para que possa realmente dar frutos na sua vida. Então por isso que a paciência, ela é um dom do Espírito. Ela é uma virtude para aqueles que querem ser santo. Então você quer ser santo hoje? Então tenha paciência, né? Tenha paciência com a sua história. Tenha paciência com o outro que está perto de você. Que às vezes ainda não conseguiu progredir naquilo que você precisa. Cobra da pessoa. Mas é outra história, né Rogerinha? Ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Cada um tem um tempo certo. Isso mesmo. A palavra de Deus vai nos dizer que há um templo para cada coisa. Talvez hoje você esteja chorando. Talvez hoje você esteja colhendo um fruto amargo. Uma decepção. Mas isso vai mudar. Esperem Deus. Vamos pedir essa graça? Vamos erguer os nossos braços. Pedindo ao Senhor Jesus. Nessa manhã estamos em oração. Por todos aqueles que estão perdendo a paciência. Estão perdendo a fé, a esperança. Quem perde a paciência é porque está perdendo a esperança. Vem Jesus libertar. Vem Jesus visitar os corações que estão aflitos nessa manhã. Pessoas que estão sentindo no próprio corpo, né? Uma aflição tão grande. Um medo de não dar certo. Um tremor porque está realmente vivendo um nervosismo. Vem Senhor com o Teu Espírito, com a Tua graça, acalmando. Jesus, diante dessa situação pela qual estou passando. Eu queria que eu tivesse uma resposta imediata. Mas eu não tenho essa resposta. Me dá Jesus a graça, Senhor. De perseverar, de ser fiel. De não me desesperar. Peça isso. Diante desse quadro clínico que esse ente querido seu está passando. Você queria que nesta manhã, não é? Você chegasse no hospital e o médico dissesse para você. Olha, ele melhorou da noite para o dia e não aconteceu. E você rezou e você pediu. Meu irmão, espera em Deus. Tenha paciência porque a cura desse ente querido é uma cura devagar. É uma cura gradual. Vai acontecendo devagarinho. Tenha paciência diante desses desafios que você está vivendo aí com o seu filho, não é? Que parece que não muda. Parece que as suas orações são em vão. Você está se desesperando por causa disso. Não, peça a Deus, Senhor. Me mantenha firme como mãe, como pai. Como aquele que está em intercessão por esse ente querido. Nós pedimos, Jesus, derrama sobre nós essa paz. Principalmente essa paz. Cheia da ciência do alto. Cheia do dom de ciência. Uma visão privilegiada. Uma visão das coisas de Deus. Que nos faz enxergar além dos fatos e dos acontecimentos. E por isso nosso coração se enche de paz. Porque nós estamos entregues à misericórdia de Deus. Estamos confiantes. Enche-nos, Senhor, com essa paz. Diante das tribulações. Eu quero, Jesus, perseverar. Eu estou vivendo a dor. Mas eu quero viver a dor na paz do Espírito. Eu quero esperar a Tua intervenção. Eu quero esperar em Vós. Mas na paz do Espírito. Vem, vem, Senhor. Tira essa perturbação. Essa confusão que paira no meio de nós. E que tem tirado a paz de muitos filhos de Deus. Que o Senhor de fato quer fazer com que você preste atenção em tudo o que Ele está fazendo. O Senhor não está parado. O Senhor não desprezou a Sua oração. O Senhor não desprezou a Sua causa. O Senhor está trabalhando. Mas a Rogerinha vinha falando a nós. Para termos o nosso coração em paz. E o que traz mais paz em nosso coração. Se não a vontade de nosso Senhor. Se realizando na nossa vida. Por isso, se abra agora. E se lance. A vontade de nosso Senhor. Eu sei que você está com medo de rezar assim. Porque pode ser que a vontade de nosso Senhor. Seja diferente da Sua vontade. Pode ser que a vontade de nosso Senhor. Seja diferente da minha vontade. Mas a vontade de Deus na nossa vida. Sempre nos leva para a paz. Parece que quando algo acontece. Mesmo na vontade de Deus. O mundo vira de cabeça para baixo. Mas saiba esperar. Mas saiba esperar. Porque na vontade dele. A paz reina. Me chamou muito a atenção aqui nesta passagem. Que diz. Olhar é o agricultor. Ele espera com paciência. O precioso fruto da terra. Até cair a chuva de outono da primavera. E eu me recordava, meus irmãos. Que há um tempo atrás. Eu plantei uma pequena florzinha no jardim. Ali da minha casa. E eu ficava olhando e pensando. Eu falei. Meu Deus. Com esse sol que está aqui em Cachoeira Paulista. Essa planta vai morrer. E eu falei assim. Eu preciso aguar essa planta. E eu esqueci de aguar a planta. No outro dia. Eu acordei. E o chão estava todo molhado. Porque o próprio Deus se encarregou. De na noite mandar aquele orvalho. E deixar o solo úmido. Naquilo ele me lembrou. Não se esqueça de jogar mais água. Porque o sol deste dia será forte. Mas eu estou cuidando. Para que a planta. Para que a flor cresça. E vinha muito isso ao meu coração. Quando o padre e a Rogerinha rezavam. Não esqueça de rezar. Não esqueça de se colocar na minha presença. Mas eu estou mandando a chuva. Eu estou me encarregando daquilo que é meu. O Senhor está agindo. A seu favor. Meu irmão, minha irmã. Mas deposita toda a confiança do teu coração nele. Para que você tenha paz. Enfrentado crises na sua vida E você às vezes martiriza o seu próprio corpo Como se você quisesse bater em você mesma As suas crises vêm justamente pela agitação interior Às vezes uma palavra que alguém diz pra você Algo que sai, vamos dizer assim, daquilo que foi planejado Uma agitação acaba adentrando dentro de você E aí você começa a se martirizar Arrancar cabelo, comer suas unhas Jesus está revestindo você com a sua graça Em nome de Jesus, se liberta Se liberta de toda essa agitação interior Que faz com que você desconte em você mesmo E às vezes nas outras pessoas Vem Senhor, derrama sobre nós o Espírito que nos traz paz Vem Senhor, derrama sobre nós esperança Porque aquele que não espera mais É porque perdeu a esperança Perdeu a paciência Perdeu a confiança em Deus Tende piedade e misericórdia Jesus, liberta Senhor Que todo o Espírito de perturbação está agora Nos tentando, nos perturbando Em nome de Jesus, se retire Para que a paz possa reinar em nossos corações Para que possamos ter o descanso que nós precisamos Se o Senhor toca numa mulher Se o Senhor toca numa mulher Que está com os cabelos caindo Já foi aos médicos Já fez conversas, consultas, tratamentos O seu cabelo está totalmente caindo Está ficando careca E a palavra para o meu coração é ansiedade É ansiedade que está com você E o Senhor está dizendo para você assim Eu estou contigo Eu sou o teu Senhor Jesus está tocando Uma pessoa Que por causa da agitação Por causa da intranquilidade Que é constante em você Até mesmo O seu sistema digestivo está alterado O seu intestino está alterado E você diz Eu não seguro mais nada Eu tenho A palavra é essa mesmo Diarreias constantes Mas é porque dentro de você Existe uma agitação Hoje o Senhor Jesus está te visitando Está tocando em você Está voltando você ao equilíbrio É como se o Senhor Pegasse nos seus ombros Parasse você e dissesse Calma Paz Não se agite Não se inquiete E você vai ver Que essa enfermidade Esse sintoma Vai desaparecer da sua vida Obrigada Jesus Porque o Senhor está tocando em alguém Que está Numa fase de xingamento Constante Essa pessoa Está sendo levada Até a falar Palavrões A perturbação é tão grande Você Qualquer coisa Você já solta Você está a ponto De ter uma crise De nervos Essa é a palavra Em nome de Jesus Pelo poder da palavra Proclamada Que hoje o Senhor Nos chama A paciência Ser liberto Desse espírito maligno E dessa agitação Tão forte Que te faz Até perder a paciência Com as pessoas Liberta Senhor Jesus Cura Senhor Senhor Jesus Nós pedimos O Senhor fala Até uma pessoa Que respondeu A Rogerinha agora Quando a Rogerinha falava Você dizia Mas como eu vou ter paciência Diante da situação Que eu estou vivendo Da realidade que eu vivo Nas provas Que eu tenho passado Como eu vou ter paciência E o Senhor Dá a você Neste momento Este dom Porque é graça Dele também O desejo Do teu coração É esse E saiba Que Jesus Acalmou A tempestade Jesus Apaziguou As ondas Daquele mar O Senhor Também está Apaziguando A tempestade Da sua vida As ondas Grandes Da sua Maria O Senhor Está visitando Você Com o dom Da minha Maria Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo passa A paciência Tudo alcança A quem tem Deus Nada falta Só Deus Basta A quem tem Deus Nada falta Só Deus Basta A gente pode até Cantar de novo André Eu sinto que o Senhor Jesus Está visitando O interior De muitas pessoas Que estão Verdadeiramente Precisando De uma visita De Deus Você está esperando O juiz Você está esperando Deus intervir Nessa situação Mas hoje o Senhor Está falando com você Espero mais um pouco Eu estou vendo Eu tenho observado Mas está sobre O meu domínio Você não precisa Se agitar Não é você Que vai resolver Sou eu Sou eu Que o Senhor Jesus Te dê essa paz No coração Para que você Possa esperar A vitória de Deus Na nossa vida Na sua vida Vamos cantar de novo Vamos pedir ao Senhor Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo passa A paciência Tudo alcança A quem tem Deus Nada falta Só Deus Basta A quem tem Deus Nada falta Só Deus Basta O meu coração É que parece É que parece Que o Senhor Não está indo Até aquela pessoa Que tanta injustiça Lhe fez Que tanto Te fez sofrer Parece que o Senhor Não está atendendo As suas orações Porque aquela pessoa Que tanto você acha Que precisa Que Deus faça algo E vou dizer E vou dizer até Que Deus Te vingue Você não vê Deus indo até lá E eu quero trazer Uma palavra de ciência Para você Uma coisa que Deus Estava colocando No meu coração Deus não está indo Até aquela pessoa Deus está indo Até você Porque Ele está Permitindo Que você Viva um grande Processo De conversão De amadurecimento Na fé Através desta Grande dor E grande humilhação Que você viveu Tire os seus olhos Do outro Volte os seus olhos Para nosso Senhor Porque nosso Senhor Está dando a você Graças e graças Mas você não consegue ver Porque você está Preocupado com a justiça Do outro Deixe Deus ser Deus Na vida do outro Porque hoje Ele está sendo Deus Na sua vida E tome posse disso Porque no momento Que você Se entregar E eu não estou pedindo Para você esquecer O mal que fizeram Eu estou pedindo Para você se entregar A Deus E deixar que Ele Cuide de todo o resto Você verá Que o seu coração Se abrirá ao perdão E o seu coração Viverá em paz Não mais se preocupando Porque minha irmã As dores de cabeça Que você sente As palpitações Que você tem sentido O trêmulo Dos seus olhos É por causa Da inquietação Que está dentro De você E do perdão Que você hoje Não consegue dar É por isso Que o Senhor Está visitando a você Porque Ele Ama você Obrigada Jesus O Senhor está Verdadeiramente Falando conosco E me vem Uma palavra Ao coração É Deus tem uma pedagogia Nisso Deus tem um para quê Nessa demora O que é que Ele Está ensinando A você Diante dessa demora Talvez o Senhor Está te ensinando A colocar Sua confiança Nele Talvez Ele Esteja falando Ao seu coração Que não depende Das pessoas Depende Dele Talvez Ele Esteja convidando Você a tirar Os olhos Do humano Talvez tirar Os olhos Do material E ver E enxergar Além O espiritual Que o Senhor Está realizando Sabe o que me veio Agora a imagem De um crochê Quem faz crochê Bordado Pessoa vai De linha A linha De ponto A ponto Construindo A sua obra De arte Porque é uma obra De arte Mas ela não Fica pronta De uma hora Para outra As obras De Deus Também Muitas delas São bordadas É no capricho Que Deus Age Espera No Senhor Vai dizer A palavra Tem de paciência A gente A gente costuma Dizer Deus não demora Ele capricha Ele sabe O que está Fazendo A gente pode Dizer assim O meu Deus Não dorme Nem cochila Não se esqueceu De mim Deus capricha Deus sabe O que faz Jesus disse O meu Pai Sempre trabalha O meu Pai Trabalha bem E Ele Sempre trabalha Tudo que Deus Faz é bom Até aquilo Que eu não gostei Não foi aquilo Que eu esperava Não saiu Do jeito Que eu queria Mas eu não perco A paciência Foi Do jeito De Deus Senhor Eu quero pedir Que o Senhor Também nos Libete Toda rebeldia Toda teimosia Que nós temos De querer Que as coisas Funcionem Da nossa maneira E por isso Como vai dizer A palavra A gente reclama Nós ficamos Queixando Uns para os outros E uns dos outros Porque não saiu Do jeito Que você queria Porque as coisas Não aconteceram Como você sonhava Mas se você É uma pessoa Que se entrega A Deus Se você É uma pessoa Que confia em Deus Que se abandona Em Deus Você sabe Vai sair Da maneira Como Deus Sonhou para mim Senhor me dá Essa paciência Me dá Essa graça Jesus Você que está Rezando hoje Pelo seu relacionamento Matrimonial Você estava Pedindo Jesus Eu preciso De paciência Com a minha esposa Eu não aguento Mais O temperamento Dela E hoje Hoje mesmo Ela jogou Uma coisa Sobre você Na sua cara E você Disse É o fim Não tenho Mais paciência Pois hoje O Senhor Está visitando A sua alma Dizendo Tem jeito Sim Eu vou Realizar Uma obra nova Na vida dela Mas eu já estou Realizando Uma obra nova Na sua vida Em primeiro lugar Eu estou realizando Em você Você precisa ser Um esposo melhor E a sua esposa Ela vai ser Também Uma esposa melhor A imagem que me vem É de uma criança Que tem um aparelho Na perna Na perna direita E que vai em muitas sessões De fisioterapia A gente sabe Quando a gente tem que fazer Fisioterapia A gente tem que ter Muita paciência Porque as vezes Cada avanço Ele é milimétrico Jesus está falando Com a mãe Dessa criança Com essa criança Que cada Resposta positiva Por mínima Que ela seja É uma vitória De Deus Tenha paciência Porque essa perninha Está com esse aparelho Ela vai ainda correr Muito Toma posse Dessa graça Toma posse Ela vai correr Muito Jesus coloca no meu coração Uma pessoa Que está pedindo Por uma doação Um transplante Um transplante De fígado Um transplante De um órgão Essencial Que é tão difícil Que é tão difícil Mas o Senhor Jesus Está dizendo a você Que Ele Está realizando Um grande milagre Na sua vida Creia Toma posse Toma posse Ele me mostra O Senhor Tocando Em você Eu acredito Eu acredito E nós vamos pedir A Jesus Que Ele derrame Sobre nós A sua graça Que Ele nos visite Que Ele nos cure Que Ele Que Ele nos liberte E que Ele tire Do meio de nós Toda a perturbação Tudo aquilo que quer fazer Com que você Desacredite Da obra Que Deus Está realizando Continua realizando E vai realizar Na sua vida Vem Senhor Jesus Senhor Nós pedimos Vem Senhor Jesus E Senhor Para isso Aumenta a nossa fé Senhor Fortalece a nossa fé Senhor Queremos já Crer Sem ver Sim Senhor Que essa mãe Possa já Crer que esta Perna Desta criança Irá correr muito Tome posse Desta graça Porque o Senhor Vai fazer Mas para isso É preciso Ter Meu Senhor E meu Deus Meu Senhor E meu Deus Meu Senhor E meu Deus Eu creio Mas aumenta Minha fé Meu Senhor E meu Deus Meu Senhor E meu Deus Meu Deus Meu Senhor E meu Deus Eu creio Mas aumenta Minha fé E peça pra Ele Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Jesus Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Traduzida na vida Testemunhada No amor pelos irmãos E na fé Nesta fé Nesta fé Essa fé que espera Que tudo crê Que tudo suporta Vamos apresentando a Jesus As nossas intenções Eu quero apresentar a Jesus A nossa barquinha de oração Pedindo Jesus Que o Senhor Derrame sobre o teu povo Senhor A tua misericórdia Que o Senhor Visite Jesus Aqueles que se encontram Mais desesperados Aqueles que estão Perdendo a sua fé Aqueles Jesus Que precisam hoje Que o Senhor Traga a eles Um sinal Tem de piedade Tem de misericórdia Eu quero apresentar a Jesus Os pedidos que vão chegando A nós Pelo Instagram A Jonilde Ferreira Que está pedindo oração Pela sua família Família Ferreira Principalmente pelo seu irmão Paulo César Eu quero colocar As intenções Do Henry Rossetti Que já deixou As suas intenções Também no nosso Instagram Nós rezamos Pelas intenções De Luiz Felipe Beatriz Edna Senhor São muitos nomes Muitas intenções Mas nós queremos pedir Jesus Que essa paciência Na espera Da vossa intervenção Seja derramada Sobre a vida Desses filhos amados Filhos queridos Tem de piedade E misericórdia Vamos soltar Nossa voz Orar no Espírito Pedir a Jesus Intervém Jesus Visita Cura Senhor Liberta Restaura Jesus Tem de compaixão Jesus Está tocando Numa pessoa Que está com a sua Mandíbula Fora do lugar Você sente dores Tremendas Dores fortes Na região Da cabeça Da nuca Porque a sua Região Da mandíbula Está Fora do lugar Nós estamos pedindo A Jesus Que neste momento Visite você Que toque em você Que cure Que liberte Que o Senhor Possa colocá-la No lugar Que o Senhor Possa restaurar Você por inteiro Obrigada Jesus Porque o Senhor Está nos visitando Nesta adoração O Senhor Está aqui Verdadeiramente Um Deus Está no meio De nós E é nele Que nós colocamos A nossa esperança É nele Que nós colocamos As nossas reclamações Não é Uns para os outros Se você tiver Que reclamar Transforme Essa reclamação Em oração Agora Diante de Deus Fale ao Senhor Das suas dificuldades Fale ao Senhor Das suas dívidas Fale ao Senhor Dos seus medos Dos seus receios Fale ao Senhor Jesus Coloque diante Do altar Jesus me mostra Um bebezinho Pequeno Que se feriu Na região abdominal Eu não sei o que aconteceu Ali Mas alguma coisa Feriu esse bebezinho Na região abdominal E ali Se criou Uma ferida Que está com uma Difícil Cicatrização E essa criança Tem chorado De noite E de dia Você que está Rezando por essa Criança Agora Apresente Diante de Jesus Essa cicatrização E acolha de Deus Esse milagre Deus está fechando Essa ferida Você vai perceber Que daqui Para algumas horas Essa ferida Vai dar sinais De que ela está Melhorando Porque a criança A criança Vai parar De chorar Obrigada Jesus Por essas libertações É o Senhor Agindo No meio de nós Vem Reina No meio de nós Jesus Vem Intervém Jesus Nessas situações Que tem feito Os seus filhos Perderem a paciência Perderem a fé Jesus Que tem feito Os seus filhos Desacreditarem Que tem feito Senhor Os vossos filhos Se perderem Vem Senhor Jesus Reina Vem Senhor Jesus Liberta Vem Senhor Jesus Cura Alamaria Shriririririri Canta Balare Alabari Canta Balare Shriririririririririririririririririririririririririri Fique seu olhar nele, se assim você pode Você que nos acompanha pela rádio Pensa em Jesus agora Coloca o teu pensamento nele Ele é a nossa esperança, a nossa força e o nosso salvador Diz assim pra ele Jesus, minha esperança Jesus, a minha força Jesus, meu salvador Jesus, minha esperança Diz pra ele Jesus, minha esperança Jesus, a minha força Jesus, meu salvador Meu salvador Diante do desespero que você está mais uma vez Jesus, minha esperança Jesus, minha esperança Jesus, a minha força Jesus, meu salvador Meu salvador Onde eu irei, Senhor? Onde eu irei? Só em ti encontro o meu abrigo Minha segurança Meu esconderijo Em ti eu posso confiar Onde eu irei? Se só tu tens Onde eu irei? Só tu tens palavras De vida eterna Jesus, tu és a verdade És o caminho E a vida Jesus, minha esperança Jesus, minha esperança Jesus, a minha força Jesus, meu salvador Tu és Senhor Minha esperança Jesus, minha esperança Jesus, a minha força Jesus, meu salvador Jesus, minha esperança A esperança do seu povo Renova Jesus, a coragem De esperar o vosso tempo, Jesus De esperar a realização das vossas promessas Renova Jesus, a coragem De acreditar, de confiar Meu irmão, não perca a sua fé Diante dos últimos acontecimentos Não perca a sua fé Não perca a sua fé Não perca a sua fé diante das palavras Maldosas que você ouviu Das críticas que fizeram que você abaixasse a sua cabeça Jesus, Jesus, te levanta Jesus, te enche de esperança Jesus, derrama sobre você a paz E acima de tudo a ciência Que te faz enxergar Além dos acontecimentos Ele derrama a paz E a ciência A paciência Diante das perturbações Pelas quais você tem enfrentado Não são essas palavras Que vão fazer você perder a fé Não é este carro Que vai fazer você desistir de Deus Jesus está tocando em você Jesus está visitando você Não é porque você perdeu uma loja inteira Nos seus negócios Que você vai desistir de ser de Deus Não é porque você descobriu um caroço Na região do seu pescoço Na sua tiroide E esse caroço Está com suspeitas De ser maligno Não é isso que vai fazer você voltar atrás Na sua fé Na sua fidelidade a Deus Jesus já está tocando Tudo vai dar certo Porque a mão de Deus já está aí A mão de Deus já te alcançou É só você esperar E acreditar Obrigada Jesus Jesus está tocando Numa criança que não fala Ela não fala E a língua dela Segundo os médicos E profissionais Parece que está presa Ela não consegue Pode ser que ela tenha vivido um trauma Pode ser que ela tenha vivido Realmente um acidente neurológico Realmente um acidente neurológico Mas a mão de Deus está sobre essa criança E essa criança não vai apenas falar Essa criança Ela vai ser um grande anunciador da palavra de Deus Toma posse É Deus visitando Você tenha paciência É Deus visitando A história De salvação Dessa criança Para que os homens Possam glorificar Ao Senhor O Senhor Realizará grandes coisas Na vida dela Obrigada Jesus A palavra que me vem ao coração É desapropriar O Senhor não me fala Se isso está acontecendo literalmente Se estão lhe tirando da sua casa Ou se o Senhor quer falar contigo No sentido figurado Mas de fato está acontecendo um movimento E o que o Senhor diz para você é o seguinte Eu sou a tua riqueza Eu sou a tua maior posse Eu sou o teu bem mais precioso Confie em mim Porque tudo que está acontecendo Eu estou sabendo E estou providenciando na sua vida Com muitos pontos Ainda infeccionados Uma cirurgia grande De muitos pontos infeccionados Você levanta todos os dias E diz Senhor Quando é que Eu vou sarar Dessa cirurgia Quando é que Esses pontos Senhor Não vão mais inflamar Olha para Jesus Entrega cada ponto agora Você sabe quantos foram Cada ponto E você vai dizer Em cada ponto Que reine o Senhorio de Jesus Que o sangue de Jesus Perpassa por cada ponto Dessa cirurgia A palavra que me vem É alguém Que está perdendo a paciência Com um parente Você tem falado mal Dessa pessoa Tem causado um estrago Muito grande Na sua família Verdadeiramente Essa pessoa Precisa de uma conversão Mas mais do que isso Hoje ela precisa Da sua paciência Ela precisa Ela precisa Que você deseja A paz Para ela Que você seja Uma pessoa De paz Na vida dela Porque perder a paciência Com ela Só está fazendo Com que o pior Dela Venha para fora Que Deus te dê Essa graça Que o Senhor Lhe conceda Que o Senhor Também abra Os seus olhos Para enxergar A obra Que Ele está realizando Obrigada Jesus Obrigada Senhor Nós te bendizemos Nós te bendizemos Te louvamos Cremos Jesus Obrigado Senhor Feito Jesus Obrigado Jesus E mais uma vez Diga para Ele Com fé Você que Precisa agora De grandes curas E libertações De uma renovação Interior O Senhor quer te colocar Em pé novamente O Senhor quer isso Estende as suas mãos Para Ele Se você pode E declara Que Ele é a sua única esperança Que Ele é a sua força Que Ele é o seu salvador Jesus Minha esperança Jesus A minha força Jesus Meu salvador Deixa Ele te visitar Te curar Te restaurar Jesus Jesus Minha esperança Jesus A minha força Jesus Meu salvador Jesus Minha esperança Minha esperança Jesus A minha força Jesus Meu salvador Meu salvador Você pode olhar Para Jesus E ir repetindo isso Que você renova A sua esperança Jesus Minha esperança Minha esperança Minha esperança Jesus Minha esperança Já foram Várias Casas De recuperação Jesus Parece que Não deu certo Meu salvador Mas hoje Você está renovando A sua esperança A palavra que me vem É cinco especialistas Cinco médicos Eu já procurei Você dizia isso Antes de Jesus E nenhum deles Encontrou E me deu uma resposta Concreta Daquilo que eu tenho Jesus Jesus está te visitando Hoje Derramando esperança Sobre você Reina Jesus Liberta Renova Nossa esperança Jesus A nossa fé Jesus Me mostra alguém Com vários Comprimentos Você toma Vários De manhã Jesus Está hoje Te visitando Você vai ver O quanto Ele vai realizar Está na sua vida Tenha fé Você está sendo visitado Pelo Senhor Obrigada Jesus Alguém que está Com uma infecção Urinária Muito forte Você foi no banheiro Hoje E a sua urina Ela estava Com sangue A sua infecção Quando ela vem Ela vem Muito forte Jesus Está visitando Você Ele está Curando você É um milagre O Senhor Está Derrotando Pelo poder Do seu sangue As bactérias A infecção Está sobre você Obrigada Jesus A minha Força Jesus Meu Salvador O Senhor Diz a um homem Não peça a conta Não peça a conta Ele diz isso pra você Não saia do seu trabalho Não peça a conta Espere um pouco mais E você verá O que eu estou fazendo Tenha um pouco mais De paciência Você estava decidido A pedir a conta Do seu trabalho Hoje O Senhor sabe Todos os sofrimentos Que você está vivendo Mas Ele diz pra você Não é Erguemos os nossos braços Meus irmãos Pedirão ao Senhor Uma intervenção Na vida de tantos irmãos Que neste momento Estão perdendo a esperança E acham que Deus Não vai mais visitá-los Vem Jesus Liberta Vem Jesus Alcança Senhor Alcança Senhor Essa pessoa Que queria muito ver O seu pai Antes de morrer Esta é a dor Da sua alma Eu queria ver O meu pai Antes dele morrer Mas Pelo desenrolar Das coisas As coisas Na sua vida Estão tão amarradas Que você não consegue Não tem como Hoje Está impossível Mas pra Deus Nada é impossível Nada é impossível Não existe porta Que Jesus Não possa abrir Não existe Uma assinatura Que o Senhor Não possa conseguir Não existe Um coração Que Jesus Não possa dobrar E nós estamos Clamando a Jesus Pra que Ele Intervenha Nessas situações Que humanamente Que os juízes Do mundo Não podem dar Mas que o justo Juiz Pode conceder A graça Que um juiz Não pode dar Nessas terras Onde nós Estamos Mas o justo juiz Que está no céu Que reina Sobre todas as coisas Ele pode dar Ele pode dar Essa terra Pra você Peça pra Ele Jesus pode dar Essa terra Pra você Peça Essa terra Pra Jesus Diga ao Senhor É essa Jesus Eu quero Senhor Eu preciso Eu preciso Dessa porta Eu preciso Senhor Dessa casa Jesus Eu preciso Senhor Dessa liberação Eu preciso Dessa medicação Jesus Renova Minha esperança Hoje Senhor Eu estou Esperando Com paciência Na tua paz E acreditando Senhor Olhando além Daquilo que eu toco Hoje Na ciência Vossa De que o Senhor Está agindo Sobre todas as coisas E sobre todas Essas situações Obrigada Jesus A palavra Que me vem É prostituição Uma pessoa Que está Com uma vida Na prostituição Jesus está Dizendo Pra mim Nada É impossível Trago de volta Eu creio Jesus Obrigada Por essa libertação Que o Senhor Está realizando Canta 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 balaria. A palavra é uma briga judicial da família e essa briga judicial levou uma casa, uma casa que tem uma piscina e essa piscina está tão abandonada, só tem lodo nessa piscina. Ninguém pode morar nessa casa enquanto não sair o parecer judicial. Esse parecer está na mão de um juiz que vai resolver esse problema e essa casa vai sair para o nome daquele que mais precisa dela, daquele que está precisando dela. Que olha a situação da casa se deteriorando e diz, Senhor, por que eu não posso morar nessa casa? Eu preciso. Você está falando com Deus nesse momento e o Senhor está ouvindo, derramando sobre você esperança. Creia, toma posse dessa graça. Toma posse dessa graça. Obrigada, Jesus. Jesus, minha esperança. Jesus, a minha força. Jesus, meu Salvador. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Antes de nós recebermos a bênção, queria dizer que Jesus tocou numa coluna e Ele colocou no lugar a coluna dessa pessoa nesse momento de oração. Toma posse. Obrigada, Jesus. Jesus, bendito seja por todos os milagres, curas, intervenções, visitas ao teu povo, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Obrigada, Jesus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhe destes o pão. E contém todo o sabor. Oremos. Deus, que deslumbráveu o sacramento. Deus, que deslumbráveu a vossa paixão. Coisei tal veneração pelo sagrado do vosso corpo e do vosso sangue. Que se metemos sempre em nós, sua eficácia redentora. Vós que vês e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Viva Jesus. Obrigada, Senhor. Jesus, minha esperança. Jesus, a minha força. Jesus, meu Salvador.